Música São as radiolas e seus paredões, com sonhos ensurdecedores que levam todos os sucessos aos diversos recantos do Brasil através dos DJs que animam os dançarinos fazendo as mixagens que levam os regueiros a loucura. Sem discriminação, o reggae é para todos. Música Estamos aqui na área interna do Clube Mirandão e neste momento está tocando a radiola Itamaraty, o Furacão do Maranhão e para possibilitar toda essa festa, a entrada custou apenas R$ 1,99. O DJ Carlinhos Tijolada, o fenomenal, que é DJ da radiola Itamaraty, fala de como é estar em Caxias fazendo mais uma festa. Olha, para mim é uma satisfação muito grande estar em Caxias, porque aqui em Caxias tem muito regueiro e a Itamaraty é uma radiola que hoje se fez um comentário. Quando a gente chega em Caxias é bem recebido, tem aquela afinidade nação regueira. Para mim é uma satisfação imensa estar tocando aqui no Clube Mirandão, com a radiola Itamaraty, o Furacão do Maranhão. Ele fala ainda para as pessoas que têm ainda receio do reggae. A mensagem que eu deixo é que o reggae é paz e irmandade e acima de tudo tem qualidade. O reggae é harmonia e acima de tudo muita irmandade. E para mim é uma satisfação imensa trabalhar com o reggae há praticamente 25 anos. Valkes Produções, administrador do clube, fala da satisfação em trabalhar com o reggae em Caxias e também dos obstáculos que o ritmo tem enfrentado. Com certeza é muito gratificante porque se sabe que reggae é cultura, reggae é paz, reggae é harmonia. E a gente faz esse trabalho aqui na cidade de Caxias para mostrar para a sociedade a importância que o reggae tem não só em Caxias, mas todo o estado do Maranhão, Brasil. O reggae é isso, cultura que fala de paz, amor, crítica social, fazendo a alegria da massa regueira. E aí E aí E aí E aí